O chupole, seu baradinho do meu filho Olha o velhinho no meio do salão Uma coquinha descendo até o chão Uma tragédia veio a acontecer Mas os pinhaços do rei começam a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma coquinha descendo até o chão E a família que começou a adoecer Os pinhaços do rei começam a endurecer Mas os pinhaços do rei quebrou Os pinhaços do rei quebrou Olha os pinhaços do rei, rei, rei Quebrou os pinhaços do 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 rei, 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 rei Quebrou Uncha, menino Valeu, amigo Lico Lico aí é cabra macho, menino Valeu, Adriana Dando aquele apoio também pra gente, amigo Adriana Ele passa a chuva com a gente e ajudando a gente também Olha os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Quebrou, olha os pinhaços do rei Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Umas navinhas descendo até o chão E o Belém começou a aderecer E os pinhaços do rei começam a endurecer Olha o Ramiro, no meio do salão Umas navinhas descendo até o chão Uma tragédia começou a acontecer Mas os pinhaços do rei começam a endurecer Pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Olha os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Vem, vem, quebrou Pinhaços do rei Vem, mano, balançar Vem, vem, quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo ali ao chão E uma tragédia começou a acontecer Mas os finais do rei começam a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma tragédia começou a adoecer E os finais do rei começam a endurecer Olha os finais do rei Quebrou Olha os finais do rei Quebrou Limar a Ciclo Bolsa menino Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chego lá em casa Oh oh oh, eu vou fazer amor com ela Mas ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, isso tá bom demais, Cébonelo E quando eu chego lá em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela, quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, oh Aí o que eu não rolo nada, oh oh E vai rolar uma briga, na boca da tata Eu vou dar briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar E mano assim, ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, isso tá bom demais, Cébonelo E quando eu chego lá em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Cébonelo, ela não larga eu, eu não largo ela Chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela E aí, Cébonelo Mas ela não larga eu, eu não largo ela E ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa, oh oh Quando eu chegar lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, oh oh Mas eu não largo ela, oh oh E hoje vai rolar uma briga, oh oh E quando eu chegar lá em casa, oh oh Eu vou dar briga eu, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga, oh oh Ela não larga eu, ela não larga eu Eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, oh 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 Vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E mano assim A rocha de uma lenheza E mano a lenhezinha Eu simula a balançar que é sucesso Ela não é santa, mas ela vai lá Ela não é santa, mas ela faz o lar No choro do camaco, ela senta com vontade No grave do pare, então menina senta com vontade E senta com vontade Olha que senta com vontade Olha que senta com vontade E senta com vontade Doçoso do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de coça E tá doçoso do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de coça Eu senta com vontade Olha que senta com vontade E senta com vontade Olha que senta com vontade E se manançar É chungo dos teclados E as manas E se manançar Que é sucesso E manançar É sucesso Chungo dos teclados E as manas Ela não é santa, mas ela faz o lar Ela não é santa, mas ela faz o lar No choro do camaco, ela senta com vontade No grave do pare, então menina senta com vontade Você senta com vontade E está fazendo o megal sordo do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de coça E está fazendo o megal sordo do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de coça E senta com vontade Ela não é santa, mas ela vai virar Ela não é santa, mas ela faz milagre No choro do cavaco, ela senta com vontade No garbo e do bar, na menina senta com vontade Senta com vontade Senta com vontade Senta com vontade E tá fazendo bem com o sonjo, o cheiro que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai se coca E tá fazendo bem com o sonjo, o cheiro que o papai gosta Ela vai de frente, ela não gosta E senta com vontade E sinta com vontade Eu sinto a comandade E sinto a comandade Eu se mando lançar que é sucesso Alô, alô, alô É pra todas as meninas E quem tá na puleira Acho que não é menor de cima Vai ser uma sacanagem na puleira Vai ser uma sacanagem na puleira Vai ser uma sacanagem na puleira É pra todas as meninas E quem tá na puleira Vai ser uma sacanagem na puleira Vai ser uma sacanagem na puleira Vai ser uma sacanagem na puleira E se quando eu mandar tu vai pra baixo Eu pedi tu vai pra cima Bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Eu se mando lançar Alô, séria Simão, séria As mãos dançam nó Eu venho pra todas as meninas E quem não vai de verdade Vai ser uma sacanagem na puleira Vai ser uma sacanagem na puleira Vai ser uma sacanagem na puleira Você vai ser uma sacanagem na puleira Quando eu mandar tu vai pra baixo Eu pedi tu vai pra cima Bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai bunda pra cima, vai bunda pra cima Vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima É cima, vai dançar É sucesso, meu filho E as bundas não são novas Que vem pra todas as meninas E que quebrava de verdade Vem na coletrafia Vai só de sacanagem, vem na coletrafia Vai só de sacanagem, vem na coletrafia Vai só de sacanagem, vem na coletrafia Quando eu mando, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima É cima, vai dançar É sucesso, meu filho Só na fuleiragem, sim É jogo, segredos E as mãos É chegando, mais sucesso É cima, vai dançar Só por que ver os olhos Que tanto faz, tanto fez Toda ela foi apaixonada E olha que não tem o meio Não sabe o que é amor Quando viu, ela se uniu Não foi mulher feia Ou ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua roupa Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita Ela também tem gozão Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua roupa Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita Ela também tem coração É cima, vai dançar Que é sucesso, meu filho Só por que virou só isso Que tanto faz uma vez Ela era apaixonada E agora não tem um mês Não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não peça É você Rapariga não, rapariga não Vem lá na sua roupa Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava na sua roupa Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita Ela também tem coração Esse morre vai sonar Que é sucesso, meu filho Vem me alçar É a Tiogo dos Reclados E as manas pra vocês Só porque virou sua risca e tanto faz o tanto faz por ela Foi apaixonada e olha que não tem um mês Tô sabendo que é amor, quando viu ela sumiu Ela foi mulher feia ou ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Venha abrir sua boca, sou uma dança não Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Vê lá na sua boca com água e sapão Rapariga não, rapariga não Na sua roupa bonita ela também tem coração E assim morava na sua casa sucesso E as churras secadas E as manas Só porque virou sua risca e tanto faz o tanto fez Era ela apaixonada e olha que não tem um mês Não sabe que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher feia ou ela nunca te traiu Se alguém aqui não peça é você Rapariga não, rapariga não Tomava sua boca com água e sapão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Tomava sua boca com água e sapão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita ela também tem coração Eu se mando alcançar Eu se mando alcançar com mais sucesso Eu se mando alcançar com mais sucesso Eu te mando alcançar Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu corpo nos dedos A todos os meses que eu não te dei A saudade acumulando já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acondicionado no piso e a gente suando A TV do volume mas não tinha a gente suando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando O acondicionado no piso e a gente suando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos E todos os meses que eu não te dei A saudade acumulando eu nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acondicionado no piso e a gente suando A TV do volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você e a gente suando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Poxa menino, Diogo dos teclados e as manas do forró Pegando mais um gi Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, sua vida me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou mais sentar Opa Maria, deixa eu namorar com sua filha, vai me desculpando a rosa que eu não A menina era um desenho do céu Opa Maria, deixa eu namorar com sua filha, vai me desculpando a rosa que eu não A menina era um desenho do céu E Deus vim, todo o jogo fora do bisel Desculpe, eu vim aqui desse jeito, sua vida me deixou desse jeito, sua vida me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou mais sentar Opa Maria, deixa eu namorar com sua filha, vai me desculpando a rosa que eu não A menina era um desenho do céu Opa Maria, deixa eu namorar com sua filha, vai me desculpando a rosa que eu não A menina era um desenho do céu E Deus vim, todo o jogo fora do bisel Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta mais A outra diz que eu não vou no direito, sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou mais sentar Opa Maria, deixa eu namorar com sua filha, vai me desculpando a rosa que eu não A menina era um desenho do céu Opa Maria, deixa eu namorar com sua filha, vai me desculpando a rosa que eu não A menina era um desenho do céu E Deus vim, todo o jogo fora do bisel Poxa menino Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou pegar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar esse amor que tem o poder e te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua mão que não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É nesse dia aí E justamente nesse dia Quero me acima Simbala Bili, rapaz da Rocha do Guia Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Ó meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Ó meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Ó meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi, com o meu peito gritando te amo Que tristeza ser uma amiga e não ser nada, prefiro ser nada Como é que eu vou pegar e essa é a boca que eu tenho que me falar Como é que eu vou pegar a sua porque não pudei e me levar pra casa Tão perto assim da sua porque não pudei, beija-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma ralorinha E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, e justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo O mundo é segredo entre a gente e o meu término recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, esse de bagunçar a minha mente Pra passar mais um dia ainda não passou É que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não te nasce no prazer de uma pessoa no passado Aceitar situação era uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque eu não sei que ela me chamava Uma feliz carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque eu não sei que ela me chamava Uma feliz carinhoso, mas difícil de esquecer Esse mara balançar, menino, de jogo dos teclados ao vivo O mundo é segredo entre a gente e o meu término recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, esse de bagunçar a minha mente Vai passar mais um dia ainda não passou É que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceita situação era uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Eita sucesso velho meu filho Isso aqui eu vou oferecer aí pro Douglas E manda assim menino Puxa menino Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rapariga, essa coisa de rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Ela gosta de meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rapariga, essa coisa de rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Essa coisa de rapariga, essa coisa de rapariga Meu celular não tocou Como eu me vi E fui atender no banheiro Isso aí é coisa de rapariga E perturba do dia Manda mensagem de amor E dá culpa de dinheiro E passa um dia no salão Estoura no meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga Essa coisa é de rabariga Ela não anda amada Mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga Essa coisa é de rabariga Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga Essa coisa é de rabariga Ela não anda amada Mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga Essa coisa é de rabariga Oxe, fale, meu filho É sucesso, é jogo cegados, e as manas Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela não é namada, mas parece uma bandida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela não é namada, mas parece uma bandida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga E o celular tocou, eu fui até pelo banheiro Isso é conta de rabariga, me peço tanto o dia inteiro Manda mensagem de amor, e depois pede dinheiro E mais um dia no salão, estourando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela não é namada, mas parece uma bandida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela não é namada, mas parece uma bandida Essa coisa de rabariga, essa coisa de rabariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não é damada, mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não é damada, mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Meu celular tocou, como é meu filho Cuida até dentro do banheiro Essa coisa é de rabariga, e é tomando o dia inteiro Manda a minha tarde de amor, e da conta de dinheiro Passa o dia no salão, e sorando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não é damada, mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga Ela não é damada, mas parece uma bandida Essa coisa é de rabariga, essa coisa é de rabariga É, meu forró assim gostoso, meu filho E acima a massa E acima a massa que é seu E quem sabe quando assim, ó Uma amiga me falou e viu ele passar Com outros de bondadas que não para eu Resolvi ligar e ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo Amor dele de volta, só vê que ele saca outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dele de volta, só vê que ele saca outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora É, meu forró assim? Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que não Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E o cheiro e o amor dele de volta Vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque E o cheiro e o amor dele de volta Vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora É assim, bora balançar Que é sucesso, meu filho Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que não Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O cheiro e o amor dele de volta Vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O cheiro e o amor dele de volta Vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Essa moça Chora não, coração Essa é o sucesso, meu filho Essa é o vosso cegados E essa é a mana Canta, canta minha mana És comigo, minha mana Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que não Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O cheiro e o amor dele de volta Vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O cheiro e o amor dele de volta Vê que ele sacou outra Machuca, maltrata e não tem essa que não chora Eu achei que era o mais sucesso pra você assistir É a show dos teclados e as manas Pode balançar, pode balançar É sucesso, meu filho De fora da banda, vem balançar Balançar É as manas, eu fio pra vocês Ai amargada É o momento mais difícil sem você Sei que sou culpada Mas que nunca errou pra tirem a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje chora e implora, eu peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Vem me jogar na cama E me ama Me ama, me ama, me ama, me ama Que eu amo Vem me jogar na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vem me jogar na cama E me ama, me ama, me ama Que eu amo Vem me jogar na cama E me ama Vem me ama, me ama, me ama Que eu amo É a Denise Simbora Simbora, mas que é sucesso Vai, minha mana Vem comigo, minha filha Cair à madrugada É o momento mais difícil sem você Sei que sou culpada Mas que nunca errou pra tirem a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje chora e implora e penso pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Vem jogar na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vem jogar na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vem jogar na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vem jogar na cama E me ama, me ama, me ama Que eu amo, me ama, me ama Sucesso pra vocês Sucesso pra vocês Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Mais uma chance Hoje chora e implora e implora e peço pra você voltar Ai, tô com saudade Ai, tô com saudade Vem jogar na cama Vem jogar na cama Vem jogar na cama Simora! Cintura, seu boné! Simadrião! Ele se vai balançar! Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som das manias Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som das manias Vem na pegada da pegada da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Pega no passo do compasso da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Todo mundo tá aí! Pode balançar, pode rebolar comigo Em dança a pisadinha que a gatinha vai dançar comigo Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo Em dança a pisadinha que a gatinha vai dançar comigo, meu filho É Simora balançar, canta minha mana Desse comigo, minha mana Simora Bergson, balançar porra Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som das manias Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som das manias Pegada do passo do compasso da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Pegada do passo da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo Em dança a pisadinha que a gatinha vai dançar comigo Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo Em dança a pisadinha que a gatinha vai dançar Bora! Eu tô cantando com alegria Venha do sono com o som das manias Eu tô cantando com alegria Venha do sono, venha do sono das manias Vem na pegada da pegada da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Venha do passo do passo da gatinha Desse balanço põe a mão na cinturinha Vem comigo! Todo mundo tá aí Pode balançar, pode rebolar comigo Vem nessa pisadinha que a gatinha vai dançar comigo Eu disse, pode balanço põe a mão na cinturinha Eu disse, pode balançar, pode rebolar comigo E nessa pisadinha que a gatinha vai dançar Bora! Eu disse, pode balançar, pode balançar Pode balançar Chegando a mais um sucesso pra você assistir É o jogo dos ciclados E as manas Vem na cinturinha! Vem na cinturinha! Seu marido é ruim, minha irmã sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Meu marido é ruim, eu sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Mulher, tu tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Eu tenho um palácio enfeitado de flor Com a cama apertada, meu bem, pra nós valer amor Tenho um palácio enfeitado de flor Com a cama apertada, meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Eu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Eu disse assim Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Eu disse assim Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Olha que mulher, tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, quem é bom sou eu Eu sou seu, não precisa mais chorar Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Margo seu marido, mulher, vem morar mais eu Margo seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Teu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais jurar E seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Largo seu marido, mulher, vem morar mais eu Mano, 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 as sucesão Mara sim, así, así, chor Me mano assim, así, chor Na casa da menina putaria na sala E na sala, na sala Do bacto da latinha me desprego na cara Na casa da menina putaria na sala E na sala, e na sala Do bacto da latinha me desprego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu e meu amigo e mais um monte de mulher Tem hora que eu tô com vontade pra mulher de cima Aí eu fico todo chamego da menina Agora a putaria é na sala E na sala, e na sala Eu pego danadinho e esprego na cara Na casa da menina a putaria é na sala E na sala, e eu pego danadinho e esprego na cara E na cara do papai Na casa da menina a putaria é na sala E na sala, e na sala Eu pego danadinho e esprego na cara E na cara do papai Na casa da menina a putaria é na sala E na sala, e na sala Eu pego danadinho e esprego na cara E na cara do papai Aí eu e meu amigo e mais um monte de mulher Tem hora que eu tô com vontade pra mulher de cima Aí eu fico todo chamego da menina Aí eu e meu amigo e mais um monte de mulher Aí eu e meu amigo e mais um monte de mulher Tem hora que eu tô com vontade pra mulher de cima Aí eu fico todo chamego da menina Agora a putarinha começou na sala, na sala, na sala E o pé donatinho me refleto na cara, na cara Na casa da menina putarinha na sala, e na sala, e na sala E o pé donatinho me refleto na cara, e mala mala se menino É a semana, na sala, é sucesso Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai me julgar? Eu venho cá, amor, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais, é bom demais Mas quando eu te vejo com ela, a minha alma gela Minha boca vai secando, eu vou ficando Oh meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência, você vem me ver E a gente faz amor, me diz como é que eu estou E vai embora disso de amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você É assim, bora balançar A Lucélia registra Essa é pra você Eu só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer esmol Se isso for pecado, quem vai nos julgar? Eu sei que o amor não tava a entender Essa loucura que eu sinto com você Eu sei que é bom demais É bom demais Mas sempre te vejo com ela A minha mão gela, a minha boca vai secando Eu tô ficando louca Meu Deus, ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência, você vem me ver E a gente faz amor Me diz que sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e que vai entender Você é cansado e eu não quero perder Você não é lá, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Você é cansado e eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De atordar de madrugada pra fazer de novo Eu sei isso, vou pegar do quem vai me julgar E quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ela Mas quando eu te vejo com ela A minha alma chela, a minha boca vai chegando Eu vou ficando, amor Meu Deus me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência, você vem me ver E a gente faz amor E diz como é que eu estou E vai embora, diz o dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é cansado e eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é cansado e eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Póxima balança, que é sucesso Eu tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse gajo não me ajuda Já trouxe a vez de cima saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Eu sei que eu sou receado Eu bebo um tocado, vi no modo da roupa Quem é a terceira música nem acabou Eu já tô ligando a gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não dá dano Se você ligar o som na sua mão Ele enganou Ele enganou Eu sou droga o DVD Essa malta me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose, cada conto, 10% aumenta Eu sou droga o DVD Essa malta me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose, cada conto, 10% aumenta Você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Desse jeito você me desmonta Desse jeito você me desmonta Desse jeito meu filho Eu tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me achou Já trouxe a ficha sem mais caideira Já ouvi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Eu só vi que eu sou receado Eu bebo um tocado, vi no modo da roupa Quem é a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando a gente fazendo amor Ciro lá na mão, mas ele não tá tocando Se for sua ligação, nosso amor se enganou Se enganou Eu sou droga o DVD Essa malta me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose, cada conto, 10% aumenta Eu sou droga o DVD Essa malta me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Essa malta me faz sofrer e o coração não aguenta E os 10% aumenta Eu te mando a balançar Que eu sou o sérgio e o brilho É o jogo dos teclados e as manas É o jogo dos teclados e as manas Eu chego não é sucesso Puxa de olho que é sucesso meu filho Eu te mando a balançar É o sucesso Puxa menino É o sucesso demais, demais, demais Alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando questão de você Eu não te alegro assim O policial disse que o seu caso não tem solução Aba o coração, é cara sério Sua certeza é viver na mesma cela que eu Só que nós dois estamos sendo uma acusada de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dançar a disfarçam da nossa relação Condenados a viver Com o bastilhão do prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero o regime fechado com você amor Nós somos mal dançado e refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado, quero o regime fechado com você amor Oh, 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 oh Nós somos mal dançado e refém desse pecado É maldi, deixa meu coração É dano, pisioneiro da paixão Paixão, esse mal balançar, pode balançar, pode balançar, que é o sucesso, viu? Alô, eu tô ligando só pra te dizer, que eu tô dando questão de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração, é casério, sua sentença é viver na mesma cena que eu Só que na dor está me sendo uma cruzada do pé Me deixa esse cara, eu lanço essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser Se não há distração da nossa relação, condenados ao viver Compartilhando o prazer, na cela da nossa paixão Oh, eu quero advogado, quero regi-me fechado com você M school no mar, só no meu filha Nós vamos amissar no irrepente desse pecado Oh, eu quero advogado, quero regi-me fechado com você Oh, nós vamos amissar no irrepente desse pecado É bandido esse meu coração, dando um brindaneiro da paixão É semana você, alô Célia, resista É sucesso, Célia É semana você, é jogo dos cegados, e esmana Alô, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando questão de você Tô na delegacia e o policial disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caro sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Só que nós dois somos sendo um acusado de adultério Eu deixo você cá, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem notatização da nossa relação Condenados é viver Compartilhando o prazer Na tela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogar, quero rejei, me beijar com você Oh, 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 oh Nós somos mais dançados, refúndios e pecado Oh, 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 oh Não quero advogar, quero rejei, me beijar com você Oh, 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 oh Nós somos mais dançados, refúndios e pecado É bandido esse meu coração, dando um brindaneiro da paixão Eu se mando mais um sucesso, refúndios e pecado Eu se mando mais um sucesso, refúndios e pecado Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Choro do cardáculo, ela senta com vontade O grave do pareto, menina, senta com vontade Eu sento com a maldade Eu sento com a maldade Eu sento com a maldade Tá fazendo um beijão surto O jeito que o papai gosta Ela roda em frente, ela roda em costas Tá fazendo um beijão surto O jeito que o papai gosta Ela roda em frente, ela roda em costas Eu sento com a maldade Eu sento com a maldade Eu sento com a maldade O papai é a semana, a manhã, é o show dos pegados e a semana Ela não é santa, mas ela faz milagres Ela não é santa, mas ela faz milagres Sou o tubaraco, ela fica com a manhã No grave do pare, então menina, senta com vontade E senta com maldade E senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Eu tô fazendo bem com surto, surto, papagasta Ela vai de frente, ela vai de costa Eu tô fazendo bem com surto, do jeito que a mamãe gosta Ela vai de frente, ela vai de costa E senta com maldade E senta com maldade E senta com maldade E senta com maldade Ó, cima, balança E é sucesso, meu filho E é o show dos pegados E é semana Ela não é santa, mas ela faz milagres Ela não é santa, mas ela faz milagres No surto do cavaco, ela senta com maldade E no grave do pare, então menina, senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade E senta com maldade Eu disse, senta com maldade E tá fazendo bem com surto, surto, papagasta Ela vai de frente, ela vai de costa E tá fazendo bem com surto, do jeito que a mamãe gosta Ela vai de frente, ela vai de costa Senta com maldade E senta com maldade E senta com maldade E senta com maldade Eu disse, mano, balança Que é sucesso Eu chegando a mais um sucesso Eu choco os teclados E as manas Eu disse, mano, balança É sucesso Esse seu discurso É o mesmo de sempre Ganha meu perdão Tá fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração E você tem sorte Na, na, na É porque eu te amo Na, na, na Adoro o teu mês Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na E você tem sorte? Na, na, na É porque eu te amo Na, na, na Adoro o teu mês Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Só da tu Ah... Só da tu Oh, 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 oh Só da tu E esse seu deslize é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte é porque eu te amo No meu coração Soldado 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 Você tem sorte é porque eu te amo Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo? Você tem sorte é porque eu te amo Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo? Soldado 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 É simbora dançar, é sucesso, simbora da banda, bora dançar forró e sucesso pra vocês Tiago dos Segundos e as manas, meu filho, bora dançar forró, simbora, simbora, simbora É simbora dançar, é sucesso Só vem me desculpar, eu não vou demorar, não vou tentar ser sua minha, pois sei que não dá Você vai me hojear, mas eu vim te contar, faz um tempo eu me vesti no lenho do celular Tua família é tão bonita, eu nunca tive sua vida, continua assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, a culpa foi minha, minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero arrabalhar com você Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita na sociedade, amante não tem lá Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita na sociedade, amante não vai ser fiel Amante, não usa aliança e fiel Simbora, 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 simbora Mas eu vim te contar, já faz um tempo eu me vesti no lenho do celular Tua família é tão bonita, eu nunca tive sua vida, eu continuo assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, a culpa foi minha, minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero arrabalhar você Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita na sociedade, amante não tem lá Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita na sociedade, amante não vai ser fiel Amante, nossa aliança e fiel Vem balançar Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser zoa minha, por ser que não dá Você vai ver o aliança e fiel Tua família é tão bonita, eu nunca tive sua vida, eu continuo assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, a culpa foi minha, minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero arrabalhar você E o preço que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita na sociedade, amante não tem lá Amante, nunca vai casar Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita na sociedade, amante não vai ser fiel Amante, não usa aliança e fiel Simbora, simbora, simbora Diogo nos reclados Minhas manas pra vocês Segura seu boné Eu cheguei no mais sucesso Eu cheguei no mais sucesso Eu cheguei no mais sucesso Você morava no meu coração E o tempo todo eu já inventava em sua mão Pra entrar e sair quando eu quiser E fazer o que quero e fiel Você foi desfejada do meu coração Eu apagava o personagem a ser visão E você foi na minha vida A pior E o tempo todo eu já inventava em sua mão E você foi na minha vida Você morava no meu coração E o tempo todo eu já inventava em sua mão Pra entrar e sair quando quiser E o tempo todo eu já inventava em sua mão Você foi desfejada do meu coração E o tempo todo eu já inventava em sua mão E o tempo todo eu já inventava em sua mão E você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Segura Segura essa mulher Alô Célia Alô Célia Alô Célia Alô Célia Alô Célia Alô Célia Eu sempre fui guerreira Na noite o primeiro amigo E depois o coração perdeu a luz doce A desbebeteira Vida Sonteira Que a sexta-feira Está contigo na minha cama Junto com o latim E um beijo A noite inteira O sexo da banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim E fica o seu olhar Fica o seu olhar Vou te falar Põe a lona com o seu Seu amor Me pegou Seu badeu da voz Com o meu amor Nocate ou Me danse ou Eu fui a lona Foi a tona Foi que eu Seu amor Me pegou Seu badeu da voz Com o meu amor Nocate ou Me danse ou Eu fui a lona Foi a tona Foi que eu Eu sempre fui guerreira Mas eu de primeiro Me periferi Seu coração Perdeu a luta Sem nada Eu já vendei A vida de solteira Quero se solteira E só na cama Juntos todos Me beijam Noite inteira O sexo da banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim E fica o seu Alô, Max Vou te instalar Foi a lona Conceiro Seu amor Me pegou Seu badeu da voz Com o meu amor Nocate ou Nocate ou Nocate ou Alô da Cláudia Marcando a sença Seu amor Me pegou Seu badeu da voz Com o meu amor Nocate ou Me pegou Foi a lona Foi a lona Foi Vem, vem balançar É sucesso pra vocês Você vai balançar Seu amor Seu amor Com o meu amor Foi pra balançar Abre a geladeira Pega Que a toalha Depois do discote Ela ficou animada Depois do discote Ela ficou Uma criada E não para Já pode ficar Falando Não repara Que a casa tá bagunçada E tá travada Não deixou ela entrar Ainda mais que tu vem E tá travada A noite A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos ver Vamos aproveitar Que o escrita é Aê Vai casando Vai casando Vai casando Vai casando Vai casando Vai Acima Abre a geladeira Simbora Bora balançar Minha puta Simbora balançar Meu filho Sucesso Se junta Com a amiga E foi Pra balançar Abre a geladeira Pega Que a toalha Depois do discote Ela ficou Uma criada Depois do discote Ela ficou Uma criada Então para Já pode ficar Falando Não se para Que a casa tá bagunçada E tá travada Do teu chão A lastra Ainda mais que tu tem Cara de rapaz A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos arrer Vamos aproveitar Que o escrita é Aê Vai brasão Vai brasão Vai brasão Vai brasão Vai brasão É simbora 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 Adriano Ela me fez Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu trato Pra mora Num condomínio Fichado Me deu um tênis De presente De presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Inescente Aí não aguentei Eu falei O que o coração sente Vai brasão Vai brasão Vai brasão Com seu amor Deixa de ser Pião De ouvir Malão De ouvir Violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouvi forró Ouvi maldão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que nada Isso não Poxa menino Eita sucesso Vem bom papai É só uma que já dá pra gravar Essa tázó Ela me fez Obrar um carro Logo eu que amarra meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Ela falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Eu falei o que o coração sente Vai pro inferno Seu amor Deixa de ser viol De ouvir montar o meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ou me forró E ouvir maldão Não deixe não Não deixe não Carregar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que baila isso não Puxa menino Puxa sucessor É de jogo dos teclados E as manas ao vivo Ela me fez Volta o carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Fichado Me deu um tênis de presente Ela falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina Ainda sente Aí não aguentei Eu falei O que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir maldão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Enxando em seu vaqueiro Eu me forró E eu me botão Não deixe não Não deixe não Olha largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que baila isso não Puxa, menino E todo mundo diz o que da luz não vê Tá tranquilo, tá de boa E o coração não acedia Então me diz Porque eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Sim, eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente E ainda ontem A gente vê do amor Que tava tudo bem E você me deixou E péssima Já não gostou Porque eu vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Eu mora no bar Eu vou pra curar Olha que eu tô tão saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Não tá te chamando Não tá no seu nome Ainda tô aqui Volta, vem me cuidar Eu mora no bar Bebendo, vem me cuidar Eu tô tão saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Não tá te chamando E tá no seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tô tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui Não vá bebendo, chorando E eu tô me mortando Eu tô me acabando Pensando na gente E ainda ontem a gente fez amor E tava tudo bem E você me deixou De dez mãos a tadastou Onde vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebendo, vem pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô morrendo Sofrendo, sofrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando Gritar o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebendo pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô morrendo Sofrendo, querendo Ainda tô aqui Volta logo pra mim Eu tô te chamando Gritar o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Woo Música Estou no mesmo lugarzinho de sempre Tomando toda, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro A lembrança de quando a gente fazia amor Eu vou pedir pro lugar só, amém, caro só Bota o seu dedo, rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora No táxi te buscar Reconciliar Pra que te apaziguar Eu vou pedir pro galçom Aumentar o som Bota o seu dedo, rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô pedindo agora O táxi pra te buscar Pra gente apaziguar A gente nasce, vamos lá, vamos lá, vamos lá Na mesa do bar Música 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 Estou no lugarzinho de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro As lembranças de quando a gente fazia amor Eu vou pedir pro galçom Eu vou pedir pro galçom Aumentar o som Bota o seu dedo, rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu vou pedindo agora O táxi te buscar Pra gente apaziguar A gente nasce, vamos lá, vamos lá Eu vou pedir pro galçom Aumentar o som Bota o seu dedo, rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu vou pedindo agora O táxi te buscar A gente é tão auxiliar A gente é quase igual E na mesa do bar Bota o seu dedo, rezo pra ficar Boa menina Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Roçando, bota, mala, tocando, forró pesado E logo percebi quando ela rolou pra mim Vem pra voltar na rua, chamei ela, ela saiu Ela aceitou o convite Nossa, caiu na parra Duas garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que eu no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Da roxeta Tô nem vindo Pode crer Você merece Um prêmio Da roxeta Tô nem vindo Pode crer Porque você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que não é vagabundo Vagabundo Oh, oh, oh De mulher mais bandida do mundo O coração que não é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Arrocha a faísca, rapaz Faísca, rei, bom do forró Menino Segura, Adrianão Arrocha, Adriano Entrei na rua, pedra com meu carro rebatado Tocando o patamara, tocando o forró pesado E logo percebi quando ela rolou pra mim Fui de apontar na rua e chamei ela abraça E ela aceitou a comida e não sei Ainda parra Faz garrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Mas tu foi procurar com outro cara Ela fugiu Oh, 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 oh Da roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Da roxeta Eu tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que lhe dá um é vagabundo Vagabundo Se mora do dia rapaz Que mulher mais bandida do mundo O coração que lhe dá um é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Xarimino Música